Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Brigada Militar localizou na noite desta segunda-feira, 26 de fevereiro, uma caminhonete saveiro branca abandonada próximo ao Arroio Velhaco, no interior de Sentinel do Sul. Conforme as informações, o veículo de placas IYC7733 estava abandonado, fechado e sem as chaves. Ao consultar o sistema, se identificou que tratava-se de uma caminhonete com placas clonadas roubada no município de Bom Princípio. Após o registro da ocorrência na Delegacia de Política de Itapes, o veículo foi encaminhado ao depósito de Camacuã. A Polícia Civil segue investigando o caso.